Então, eu tinha um box de crossfit, né? Treinamento funcional e crossfit. Chegou um determinado momento que eu consegui... Eu entendi que eu tinha que entrar nas redes sociais. Entender mais sobre Facebook e Instagram. Eu comecei a pesquisar sobre isso. Pra minha empresa física, né? Que era um box. Que era um box de crossfit, isso. Aí começou a aparecer o Érico na minha timeline. Aí, opa! Tô gostando dessa parada aí, porque a minha rotina... Pra quem não sabe, a rotina de um personal trainer... Ela é... Que nem tu comentou pra mim uma vez. É um trabalho de camelo, né? A gente acorda às 5 da manhã... É duro, físico, né? A gente acorda às 5 da manhã e vai dormir. Chega em casa às 11 da noite. Beleza. E no fundo, no fundo do meu coração... Eu não tava feliz com isso, porque... Se pelo menos eu estivesse ganhando dinheiro... Tivesse tempo... Enfim, eu tava escravo, literalmente, do tempo e do dinheiro, né? Aí começou a aparecer o Érico no meu feed... No meu feed... Eu com o caminhão de trabalho, né? Sem tempo... Eu comecei a arranjar... Espaço, né? Na minha agenda pra começar a ouvir teus... Assistir teus vídeos. Isso em 2017. Teve um estúdio de casa que me mexeu muito. Foi o Vinícius Possebol, né? Que era um educador físico. Era um profissional de educação física. Pô, o cara conseguiu consigo, né? Então foi a partir de... Agora que eu me lembrei. Foi a partir desse depoimento numa página... Tinha uma penca de depoimentos... Que eu conheci o Vinícius Possebom... Aqui do sul ainda, Caxias, aqui perto. E eu, opa! Me identifiquei com o cara. E foi isso que fez eu... Eu decidi. Aí foi indo, foi indo. E eu tinha só um cartão de mil reais de limite na época. Porque tem um ponto que eu não contei da história... Que é importante o pessoal saber. Quando eu comprei o Fórmula... Eu não tinha o valor. Eu não tinha o preço pra investir, né? E... Mas... Chega de desculpa, né? Tá até aqui hoje, ó. Aí comecei a analisar meus alunos de Pérsula... E falei assim... Pro primeiro já topou. Cara, olha só. Tu tem como me adiantar aí um ano de aula de Pérsula... À vista? Pra mim daí... Adquirir um treinamento aí que vai... Enfim, vai... Vai agregar a minha vida e tal. E cara, na primeira, o cara já topou. Já me deu dinheiro. Já comprei à vista. E assim foi indo. Você já sabia o que ia lançar antes de comprar? Então... A ideia era ser um programa de emagrecimento na época, né? Porque a minha empresa já tinha esse esquema... Né? De ter programa de emagrecimento e vender e tal. Então a minha ideia era programa de emagrecimento. Aí eu comecei a ver o mercado... E comecei a ver... Nossa! Já tem faixa preta aí. Já tem cara que tá num game maior que eu. E meio que isso me travou. 2017, então, você entra. Você tinha essas ideias. Mas você ainda não lança em 2017. É isso? Não. Tá. E aí você lança quando? Maios de 2018. Como eu recém tinha comprado a fórmula, tinha a comunidade do Face da Turma 10. Era a Turma 10. FL 10. A gente se reuniu com a galera. Foi muito bala. Porque, enfim... Eu creio que pra... Tu tem que ter relacionamento com pessoas que tá com o mesmo propósito. Isso ajudou muito desde o início, né? A amizade que eu fiz no evento ao vivo foi que me deu bastante combustível, né? De permanecer. Mas mesmo assim, fui procrastinador, né? Demorei bastante tempo pra lançar. Até porque você tava na lida, né? No corre aí do seu... Isso! Eu tinha toda a minha empresa física. Dava aula de perso. Eu não tava... Eu tava que nem um camelo que nem tu citou no lançamento teu. Eu tava naqueles climas. Até, inclusive, foi um do Masterclass que a gente fez em Fortaleza. Eu falei que eu assistia teus vídeos tomando banho, velho. Minha esposa deve estar assistindo aqui. Ela ficava meio estranha. Mas quem é esse cara que tá assistindo? Botava o celular de pé lá e ficava meus 10, 15 minutinhos te ouvindo. E eram os horários que eu tinha, entendeu? Dirigindo. Botava no coisinha ali do GPS. Botava o teu vídeo. Porque eu dava bastante aula, né? Ficava o dia todo até chegar aqui. E aí, qual foi o resultado do primeiro lançamento da Gol 21? Mil reais. Vendi quatro. Deu mil e duzentos. Era trezentos reais o ticket. Eu vendi quatro. Deu mil e duzentos. E eu não tinha dinheiro, né? Como é que isso soou pra você? Cara, a primeira venda... Vou dizer que a primeira venda foi mais impactante que o seis em sete. Pra mim. Então, você... Cara, você... Porque caiu a ficha. Porque mil reais. Pra muita gente é muito é pouco. Pra muita gente é muito. Tem gente que entra em depressão. Porque não sabe analisar isso como uma semente de alguma coisa grande. Tem gente que saca. Como é que foi pra você? Você sacou? Você ficou feliz? É isso? Cara, a primeira venda pra mim foi algo assim que caiu a ficha. Nossa, eu consigo vender algo online sem físico. Porque educador físico, profissional de educação física, é muito contato. É físico. É dando aula ali. Vamos, vamos. Gritando. Vamos embora. Mais burpe. Vamos, vamos. Vender algo que tu vende login, velho, pra mim foi surreal. Vender um. Então foi transformado. Eu vendi dois. Eu vendi dois. Depois eu me lembro que um eu dei de graça. Depois ele me pagou. E o outro foi boleto. Foi meio assim, aos trancos e barrancos, tá ligado? Aí foi indo. Foi indo. Aí, cara, eu não me lembro precisamente, tá? Mas eu fui sempre escalando. Foi 137 mil, o meu maior lançamento de 2019. Aí foi indo. Foi indo. 200, 220, o meu maior agora foi em agosto, 370 mil. E aí você soma todos os lançamentos, dá cerca de... Dá 3 milhões e 200, aproximadamente. Ah, surreal, velho. O resultado que a faixa preta causa na gente é insano, velho. Hoje, nunca imaginei isso. Hoje eu posso escolher o colégio do meu filho. Não é os colégios que me escolhe. Eu posso escolher onde eu quiser botar ele. Minha esposa, ela tá grávida, né? Tá com 8 meses. E ela descobriu que tem trombofilia. Então, a gente teve 3 abortos recorrentes. Aí, o tratamento é bem caro, né? Ela tem que tomar todo dia uma injeção. E, cara, se não fosse todo esse faturamento, a gente não conseguiria ter o melhor médico da cidade e aplicar a injeção todos os dias. Porque a injeção é caríssima e o SUS não fornece. Isso aí, cara, é muito... Eu vou dizer que é muito mais que dinheiro, velho. É tempo. É vida. A gente tem o maior bem, que é o tempo. Todo mundo tá em busca de ter mais tempo, né? E a faixa preta nos causa isso aí. Ter tempo... Se você quiser acordar meio-dia, eu acordo meio-dia. Se você quiser acordar 5 da manhã, eu acordo 5 da manhã. Se você quiser lançar em Punta Cana, eu lanço em Punta Cana. Meu, isso aí não tem, cara. Não tem, não tem. Isso aí não tem. Não tem igual. E se você quiser pagar um tratamento, um melhor tratamento pra sua esposa, você paga o melhor tratamento da cidade pra sua esposa. E tamo aí, tá? A Laurinha tá quase chegando já. Se você quiser escolher a escola que você quer escolher, se escolha a escola que você quer escolher. Não, porque a escola... Exatamente. Isso é muito bom. Família, tempo... Exatamente.